Acabou de chegar a atualização de Boku no Hero no Fortnite e eu já tenho aqui na frente um airdrop do All Might, pessoal, saca só. Isso enquanto eu utilizo o Midoriya, tá muito da hora. Aqui dentro temos um poder mítico absurdamente apelão, muito mais forte que o Kamehameha, inclusive. E agora vamos abrir aqui, pessoal, saca só. Aqui dentro temos basicamente o Smash do Midoriya, pessoal, olha que da hora, mano. Vamos pegar esse poder mítico que é extremamente apelão e testar em um inimigo agora. Saca só nesse detalhe, inclusive, com a skin do Midoriya, se a gente utiliza o Smash, olha como a mão dele fica, cara. Bem parecido no anime, é um detalhe pra essa skin apenas. Aqui temos meu inimigo que tá com um total de 200 de vida e mais 50 de sobre-escudo. Vamos ver se elimina em uma só? Se você acha que sim, dá dois cliques na tela, se inscreve aí pra ajudar. Let's go, vamos lá, pessoal. Hora da verdade. 1, 2, 3 e... Encheio! Beleza, pessoal! Foi uma só, cara. 250 de dano. O que que é isso?